Música 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 Olá, Fer! Bem-vindos ao meu canal! E hoje eu vou te dar uma gravidade mega especial Me apresenta-te! Sou Paul Sousa! Não te lembravas do meu nome, era? Ah, era, me apanhaste! Não, eu estou a brincar, claro que eu me lembro do meu nome Paul Sousa O meu nome do Paul Sousa é mega famoso Não só aqui no Youtube como aí Nas ruas da música O principal é pau 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 Da música! Tu gostaram? É, estás? Ah, é! Isso é mais do que eu te paguei! Mas eu sou assim, eu gosto de te dar um barco! Nós então juntámos-nos Para fazer dois vídeos mega divertidos Nos nossos canais Um aqui no meu e outro que vai estar disponível no canal do Paul Portanto, vou deixar aqui o link do canal E do vídeo em baixo E se passem por lá e se não subscrevem Passam a subscrever porque Hey! Duh! O que é que nós vamos fazer hoje? Aqui neste canal? Espera, antes de mais Eu tenho uma coisa para ti Ah! O que você tem aí? Eu sei que não estava à espera Mas eu trouxe-te É um miminho só É só um miminho E tem uma mensagem É um mimo com uma mensagem É uma lata Uma lata A boneca A boneca Agora a Fanta tem estas latas super engraçadas Já tinhas visto? Com mensagens, por acaso já tinha visto Olha este é o número 1 É o número 1 Eu sou o número 1 Calma, também não... Ah, claro que és! Eu sou a mais boneca A mais boneca Não, mas por acaso É engraçado que elas trazem todas uma mensagem E eu também tenho uma boicinha para ti Mas vocês só podem ver quando estiver no canal do Paulinho Ok Sim, sim, porque eu não me esqueci de ti Ok Ah pois! Eu também tenho uma mensagem para ti Ok E então a minha é a boneca A boneca Todos nós temos um amigo que é a boneca E a Inês acaba por ser uma das minhas amigas mais bonecas O que é que és de com isso? Que és boneca? E toda a gente tem uma amiga boneca Por isso, olha, digam nos comentários qual é o vosso amigo ou amiga Mais boneca Mais boneca de sempre Mais boneca, sim, assim mais A minha é a Inês Pronto, sou eu E então eu recebi a boneca Parabéns E pronto, mandem este vídeo Faz um discurso, queria agradecer a minha mãe, queria agradecer ao meu pai Eu queria agradecer ao Paulo Sousa Porque estás pedindo a boneca por mim Eu não sei, ainda por cima é o número 1 Eu estou emocionada Estás sempre... Tem calma, tem calma Mas pronto, enviem este vídeo à nossa amiga mais boneca Deixem aqui nos comentários Que eu depois, num próximo vídeo Vou ler os comentários Para ver o que é que vocês disseram Quem é que vocês identificaram Por isso, usem aqui a caixa em a descrição E claro, depois vão ao vídeo do Paulo Sousa Porque nós também temos lá coisas giras Com desmotivos, não é Paulo? É Vamos dar início Vamos dar início Vamos só provar isto já agora Eu tinha visto mas ainda não comentei Hummm Já soniu de laranja É bom É bom, é fanta É fanta É fanta é bom É fanta é bom Tá bom, bora lá Bora lá Este desafio é só uma adaptação do tente não rir É exato Porque nós tínhamos visto deste tipo de desafios Era com vídeos engraçados a dar Exato Mas nós achámos que era mais giro Primeiro, número 1, vamos meter água à mistura Exato, água E cada um vai tentar fazer rir o outro Exato, e o outro tem água na boca Exato E depois vai respirar-se rir Se bater água, perde Temos aqui o nosso ponto de salvação Ok, e vais ser tu a começar Eu? Com água na boca, não, tenho de ser Eu com água na boca Ok, então Ok Vai ser isto Eu vou-te dizer palavras a ti Então Não Começa bem Isto vai ser um bom jogo Vai ser um bom jogo Não O da água não é desse lado Ah, exatamente Sim, mas tinhas combinado que o da água ficava sempre no mesmo lado Sabe porquê? Porque cada um de nós tem tipo um lado preferido Exato E este é o mesmo E este é o lado preferido Então Para ser justo Exato Nós vamos trocar Neste primeiro eu vou dizer palavras Tens de estar a olhar para mim Tens de tentar não rir Ok? Ok Olha para mim Regaifa Lassarote Tens de não rir Buraquito Ai não sei o buraquito Oh my god Não sei o buraquito Ok Espera que eu já amo-te de rir Ok Se é uma água por negris Não sei se isto é água, certo? Fácil? Todos os dias te quero Tem muito buraquito Às vezes até me perdoa se isto sem ti Oh, é só o time que rir bué Ah, ele é boa nisto Estás espenteado Eu sou-me tão má nisto! Branquito? Branquito, braquito, braquito! Muitos braquitos! Muitos! Muitos braquitos! Não? Não há braquitos para ninguém? Não há braquitos para ninguém? Ok, não, acho que já chega, já ganhaste Esta ronda ganhaste Nem o buraquito, o buraquito acabou O buraquito... É aquela a dizer, buraquito Estás ver? Não é só buraquito Buraquito Aquela intenção Eu acho que vou tentar com essa de dizer palavras Outra vez Então, posso ter... Ok, vou tentar então Primeiro fazer uma careta E depois palavras, senão vamos voltar a careta Ok? Posso? Uhum Ok Se não me resta muito Ok, vou ter palavras então Inesribei Ok, espera Lacerote Ok, perfect, eu sei, eu sei Tetos Ok, calma Desculpa Eu estou já mais graça do que Deus Hum... Só mais uma oportunidade Hum... Tens-me dizer coisas de parkas Mas não posso porque sou um senhor Hum... vou dizer então Vagina amarelada Vagina amarelada Ok, não teve graça Ok, ganhosa Ok, ganhosa Estás porquê? Estou a dar vaginas porque Tens uma A matrícula do carro do meu namorado é a VX Tem um V e um X Ok, tu... E a vagina Xoxa Então foi assim que eu decorei Aquelas rubricas no canal da Inês Ribeiro Então a vagina amarela não... Amarelada Amarelada Tipo, está meia dolente Ah... Parece que fiz aqui qualquer coisa Vês na... Se calhar aproveitaste Bem... Viste que o Paulo se riu tanto com as piadas dele? Vou tentar a produzi-las porque Ele é mais piada do que eu Lacerote Buriquito Iiii Vagina amarelada Olha na olhada minha! Ela está a vingar! Está a vingar Está a vingar Está a vingar Eles vão conseguir mandar as tuas letras Todos os dias de que eu te chamo Vem galera, vem Meu Deus Que visão! Nunca vou... Nunca vou esquecer isso Não vou poder andar atraso no tempo porque... Eu vou continuar com palavras acho eu Ok? Mas tens a olhar para mim Ok? Sofia P. Beautiful Laço Isso não está fácil Ahn... Patrícia Siga bem Ok... Ahn... 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 Morresto numa inside joke Isso é bem injusto Ahn... Não... Porque ele foi assim... Tugu 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 E ouvi a água acima da boca... Tugu 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 Ouve lá a gracinha da boca... Tugu tugu tugu... Ai, olha aí, eu tava me vacaçando, ó. Então, se não tens pipi tens o quê? Pirilão. Pirilão! É um pirilão! Ok, desisto. Tava pra mim como se fosse um bebê. Fogo, estamos importados outra vez. Quando tu disseste aquilo de... É um pirilão! O quê? O quê? Consumo. Não dá a ver. Mas o que estás a dizer então? S. Su. R. P. Sur. Surpresa. Surpresa? Eu a ti, uma surpresa. Quais que seja surpresa? Ah, uma cena de surpresa. Meu Deus, difícil. Ok, então... Não sei... Ok. Foi surpresa. Estás a beber água? Ok, ok, ok. Quem é a menina mais vinda? Quem é que está a mais bonequinha? Não sei o que é fazer. Tem que eu botar a palavra... E vou fazer... Fiz um bem ridículo. Ok. Eu sei, estou, não é? Então... Vou dizer palavras. Porque eu sou um as das palavras. Ok? E vou dizer... Assim, logo para começar... Pilinha. Não? Não? E se for... Uma... Eu sei. Uma pombinha. Tem-lhe uma pombinha. Ok. Quem é que tem a pombinha mais linda? Não sabemos. Pois não. Ok. Eu não sei o que quer dizer. Fogo! Só mais uma oportunidade. Então... Ok. O que é que eu faço? Vou fazer... Uma careta. Queres uma careta? É? Uhum. Não, não faço isso. Não, não faço. Não, não faço. Não, foi bom. Nem ter graça por isso. Vai dar esta outra vez. Vai ficar farto. Este é o último round. Portanto, se eu perder neste, perco. Ok. Fala, vou fazer uma pergunta. Estás pronto? Não estás? Uhum. Porquê é que tu queres saber sobre a minha pombinha? Porquê é que tu me perguntaste sobre a minha pombinha? Não achas que isso é um assunto privado. Tu não queres saber nos outros pombinhas? E a pombinha mais lindinha. Essas pombinhas todas. Já viram? Este menino é um cara que não parte um prato, parte logo a leça toda com as pombinhas. E as pombinhas, as piriladas, olha só. Com os lacerosos, com os buraquinhos. Isto é tudo palavras do mesmo. Não é, Paulinho? Sabe o que tu pareces? Aquele bichinho da idade do gelo, sabes? O CID! O CID! É igual? É igual? É igual? Eu sou a primeira? Eu sou a primeira? Eu sou... Eu não tenho... Eu? Ok. Ah, mais uma tentativa. Ok. Então vamos estar ao peito. Que não estás a bichichar com essa água? Oh meu Deus! É pra lavar a pombinha. Essa água é pra lavar a pombinha. Essa água é pra lavar a pombinha. Essa água é pra lavar a pombinha. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Oi! Oi não. Mim! Ah! Iso das sempre. Como é que tu descendes? Estou perdido aqui no meu canal? Numa vez que há vezes perdes logo, Paulinho. Eu acho que era de bom tom dar-te a vitória. Sério? Sim, mas eu sou uma boneca. Quero uma boneca e eu também pensei, pronto, vou morrer, vou perder. Ah, também fiquei toda contente, ela é uma menina, uma boneca. E as bonecas ganham sempre. E ai, eu perdi de propósito. Ai, beijinho. Não quero beijinho. Cadei. Não, mas é passar ao desafio no teu canal. Vai lá. E vocês também podem passar agora por lá. O link está ali em baixo. Ah, é verdade, pois é. Passa aí a nossa pombinha. A tua? Que é a nossa sua boneca. És um bocadinho boneca. E a pombinha. A pessoa da pombinha é boa. É boa, não é? Não, é que fui eu que dei a ideia. E tu exploraste-a. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste convidado mega especial. Se vocês querem mais desafios com o Paul, deixem aqui ideias em baixo. Que nós gostávamos imenso de filmar. Exatamente. Não gostávamos? Sim. Se gostaram do vídeo, metam um like. Não se esqueçam de subscrever ao canal de Inês Ribeiro. De subscrever ao canal de Inês Ribeiro. E subscrever também, Jago. E subscrever também. Exato, façam tudo. E pronto. Partilhem com os amigos. É isso. Que é o vosso amigo mais bonito. Tem lá em baixo o teu Instagram e isso tudo. Tem tudo, tem tudo. Muito bem. Caixa em inscrição, está cá tudo. Ok. O teu vídeo também, o canal também. Tudo. Portanto, nós vemos no próximo vídeo. Provavelmente é o vídeo do Paul. Um beijinho. Tchau. Tchau. Tchau.